Vou chamar o item de número 11, são os processos aí listados. Resultado da audiência pública número 25 de 2013, instituída com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica da Eletro-K, a vigorar a partir de 29 de junho de 2013, bem como para o estabelecimento dos correspondentes limites de indicadores de continuidade, duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2014 a 2017. Relatou o diretor Julião Silveira Coelho, informa que há pedido de sustentação oral. A audiência pública foi realizada entre 28 de março e 3 de maio, sessão presencial realizada em 25 de abril. Na nota técnica 194, a SRD apresentou a proposta final de definição dos limites de DEC e FEC e a SRE, por sua vez, apresentou sua proposta de revisão tarifária consolidada na nota técnica 244, é o relatório. A sustentação oral será feita por sua excelência, o deputado federal Ronaldo Nogueira. Quero cumprimentar de uma forma muito especial o diretor-geral da ANEL, o senhor Romeu Donizete Rufino, e citando o diretor-relator da matéria, o senhor Julião Silveira Coelho, eu cumprimento todos os diretores de uma forma muito especial. Eu quero fazer aqui a leitura de uma manifestação do Conselho de Consumidores das Centrais Elétricas de Carazinho, e eu gostaria que isso fosse inserido no processo. O Conselho de Consumidores da Eletrocar manifestou-se junto à audiência pública relativa à revisão tarifária que ocorreu no ano de 2009, discordando da cobrança de uma bolha financeira de mais de 12 milhões na época, a ser repassado em três parcelas anuais de mais de 4 milhões, a partir da revisão tarifária periódica de 2009, que na prática resultaria no estabelecimento de uma dívida dos consumidores da Eletrocar não contraída por estes. A nota técnica nº 210 de 2009, SRE ANEL, avaliou o tema e considerou que a bolha financeira traria efeitos desproporcionais para os afetados, sendo pouco significativo para os primeiros consumidores da RGE e, demasiadamente elevados para os segundos consumidores, os consumidores da Eletrocar. Assim, decidiu-se suspender a sua aplicação para uma reavaliação da razoabilidade econômica da retroatividade da REN 243-2006, devendo o assunto ser revisado e submetido à deliberação da diretoria após a conclusão das análises técnicas da ANEL. A ANEL, em resolução homologatória nº 1304, de 26 de junho de 2012, fixou o valor a ser repassado à RGE pela Eletrocar, referente à parcela correspondente ao efeito financeiro de que trata o artigo 5º da Resolução Normativa nº 243, de 19 de dezembro de 2006, que representou 10% do montante. Na audiência pública ocorrida em maio deste ano, em Carazinho, relativa à revisão tarifária da Eletrocar, o Conselho de Consumidores deixou bem claro sua posição perante a cobrança de ajuste financeiro e foi informado pelo diretor da ANEL, o senhor André Piptoni da Nóbrega, que dificilmente haveriam mudanças na cobrança do passivo financeiro. Em 6 de junho de 2013, o Conselho de Consumidores recebeu o e-mail da ANEL enviado por Nádia Mac, com inúmeras planilhas, mas que, no resumo, informava a inclusão do ajuste financeiro no valor de 1,665 milhão relativos a 10% do montante do passivo financeiro, e que acarretaria em aumento de 2,92% na tarifa final ao consumidor. Em 17 de junho, o Conselho recebeu outro e-mail, informando que o ajuste financeiro seria de 3,330 milhões relativos a 20% do montante do passivo financeiro, e que acarretaria em aumento de 5,46% na tarifa final do consumidor. E em 21 de junho, o Conselho recebeu outro e-mail, informando que o ajuste financeiro seria de 4,996 milhões relativos a 30% do montante do passivo financeiro, e que acarretará em aumento de 7,65% na tarifa final ao consumidor. Neste mesmo dia, o presidente do Conselho de Consumidores ligou para a ANEL, falou com a senhora Nádia Mack, que informou estar havendo espaço para a inclusão deste passivo financeiro, conforme orientação recebida. Desde 2006, este assunto vem sendo questionado em audiências públicas, em manifestações de ordem administrativa, mas a decisão sempre é arbitrária por parte da agência reguladora. O Conselho de Consumidores enviou e-mail em 21 de junho, manifestando-se contrário à cobrança deste passivo nesta reunião, e manifesta-se novamente contrário à inclusão, principalmente da forma como está sendo conduzida. Primeiro 10%, depois 20% e agora 30% deste chamado efeito financeiro. Consumidores que têm se sentido prejudicados por esta cobrança, principalmente aqueles que não eram ligados à distribuidora no período em que supostamente foram cobrados tarifas menores, deverão ingressar com ação judicial, visando preservar seu direito de pagar por uma tarifa justa, sem componentes financeiros. Cabe salientar que o reajuste da tarifa para a distribuidora, segundo a própria ANEL, deve ser negativo, mas o percebido pelo consumidor final será positivo. A Eletrocar informou ao Conselho que deverá solicitar à ANEL uma revisão extraordinária para incluir junto à tarifa dos investimentos realizados junto à linha de transmissão. Se somarmos os custos deste passivo financeiro aos investimentos, onde irá parar o valor da tarifa? Mais uma vez reiteramos que o Conselho de Consumidores demonstra seu descontentamento e indignação da forma como a ANEL vem tratando este assunto, tão importante para as pessoas que se utilizar desse serviço essencial na área de distribuição da Eletrocar. Eu quero informar também a respeito do inquérito civil público promovido pela Procuradoria da República do município de Passo Fundo com relação a este assunto. E eu vou passar na mão dos senhores o ofício, cópia do ofício, que foi recebido pelo senhor presidente da Eletrocar, aonde é feita as seguintes perguntas ao presidente. Inquérito civil público, senhor Romeu Barlesi, ao cumprimentá-lo cordialmente por ordem do Procurador da República, Bruno Alexandre Stovs, visando a instrução do inquérito civil público, supracitado, solicito que vossa senhoria preste as seguintes informações. Se já foi informado pela ANEL da conclusão da análise técnica quanto à legalidade da aplicação da Resolução Normativa nº 243, de 2006. Se positivo, pretende recorrer administrativamente da decisão ou discutir judicialmente os efeitos financeiros da RN 243, de 2006. Não recorrendo, se pretende pagar o passivo registrado pela agência reguladora com a quitação do restante das parcelas? Se pretende repassar aos consumidores o passivo registrado pela ANEL? Se positivo, como se dará tal repasse ou a cobrança? Até que data, antes da suspensão da aplicação da referida resolução, houve algum tipo de repasse do passivo aos consumidores, se é que houve? O presidente recebeu o prazo de 10 dias para informar a Procuradoria. Resumindo, senhores diretores, o Conselho de Consumidores da Eletrocar, eles não estão de acordo que seja repassado para o consumidor o passivo relativo à bolha financeira que se gerou ou por erro de cálculo pela própria ANEL ou por erros administrativos da diretoria da Eletrocar. Porque, como os consumidores não tiveram participação nesse fato, não devem eles arcar com esses custos. Então, resumindo, seria isso aí. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Posição da Procuradoria. A Procuradoria já se manifesta também nos itens 11 e 12. Ambos dizem respeito a resultados de audiência pública de revisão tarifária de concessionárias e distribuição, cujo fundamento jurídico está no artigo 29, 5º da Lei 8987, artigo 3º, 18º da Lei 9427, precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9427, e com previsão nos contratos de concessão, cláusula sétima dos respectivos contratos. Só faço uma manifestação aqui breve em relação a essa situação de Carazinho, que isso já foi objeto de diversos pareceres da Procuradoria, que entendeu que a Resolução 206 cometeu uma ilegalidade ao estabelecer aquela forma de repasse, ilegalidade essa que foi depois corrigida. E aqui não é questão de saber se o consumidor, de Carazinho que não tem culpa disso, se ele vai ser ou não responsabilizado, porque aqui não cabe arbitrar. Esse impacto hoje é o nero consumidor da RGE, que sem dúvida não tem razão de arcar com esse custo que a NEO está fazendo aqui, é justamente por se tratar de um custo do serviço, atribuir a quem de direito, que é o consumidor da área de concessão da Carazinho, que se beneficiou desse serviço prestado pela utilização das redes da RGE. Então, são essas as manifestações da Procuradoria. Conforme detalhado pela SRE e apresentado na tabela 1, a revisão tarifária da Eletrocar conduzirá o reposicionamento de 0,26%, com efeito tarifário médio de 7,69% para os consumidores da distribuidora. E aí, a distribuição entre baixa e alta tensão. A alta tensão percebe um efeito médio de 10,90% e a baixa tensão 6,43%. A tabela 2 aponta os valores alcançados pela SRE para os itens da receita requerida, as outras receitas, componentes financeiras e receita verificada. E aí, se verifica um pequeno aumento de encargos setoriais, 1,4%, transmissão caindo, compra de energia com aumento de 6,8%, de maneira que a parcela A oscilou positivamente 4,5%. Lembrando que a parcela A reúne os custos não gerenciáveis pela distribuidora e que também não são alcançados pela revisão da ANEL e que tem repasse tarifário para as tarifas assegurado. A parcela B, que são os custos gerenciáveis e sobre os quais incide a revisão da ANEL, teve uma redução de menos 7,4%, permitindo, então, que, embora os custos não gerenciáveis tivessem aumentado, o reposicionamento econômico fosse negativo. E aí, com o cúmpito dos componentes financeiros, sobretudo, o acerto da resolução de 2006, que foi objeto da ostentação do deputado Paulo Nogueira, chega-se, então, a efeito médio de 7,69%. XPD e XT, o primeiro... Desculpe, deputado Ronaldo Nogueira, né? Desculpe, deputado. XPD. É porque, na ostentação, a hora passada, falou-se muito no ex-diretor Paulo Pedrosa, eu fiquei com o Paulo aqui na cabeça. Isso eu me desculpe. 0,96% o X produtividade e 2% o XT, a trajetória de custos operacionais. Tabela subsequente resume o cálculo da parcela B. Depois, custos de administração, operação e manutenção. Fator XT, que levou a 2%. Base de remuneração aí na tabela subsequente ao parágrafo 10. E aí eu vou para o item 12, em que tem a ilustração dos custos de compra de energia. A distribuidora é suprida pela RGE. Na sequência dos custos com transmissão e encargos. Eu vou passar lá para os componentes financeiros, na tabela subsequente ao item, ao parágrafo 17. E aí vale notar que a maior parte dos componentes financeiros diz respeito ao ajuste da resolução 243 de 2006, que foi objeto da sustentação do deputado Ronaldo Nogueira. Segundo a SRE, esse passivo hoje corresponde a R$ 16,6 milhões de reais, aproximadamente. E aqui, deputado, o senhor traz uma questão relevante. Nós nos deparamos com essa questão em algumas oportunidades já. É importante observar o seguinte. Cuida-se de fazer um ajuste, um encontro de contas. Quando foi editada a resolução, que depois foi invalidada, um custo que deveria ser do consumidor da Eletrocar, foi atribuído ao consumidor da RGE. Então, o consumidor da Eletrocar teve uma tarifa menor do que a que deveria ter. E o consumidor da RGE, em contrapartida, teve uma tarifa maior. Então, cuida-se aqui, então, somente de fazer esse encontro de contas. Não se está punindo o consumidor da Eletrocar de maneira nenhuma. O que se está fazendo agora é estabelecendo o equilíbrio, dado que o consumidor da RGE foi indevidamente onerado com benefício indevido para o consumidor da Eletrocar. Nós discutimos isso já em algumas oportunidades. A resolução é de 2006. O senhor perceba que nós já poderíamos ter feito isso desde 2007 e 2008. Mas não. A gente tem feito isso de forma gradual. Já são sete anos desde que o problema foi identificado. E nós temos feito isso de maneira sempre a não levar um custo exagerado para o consumidor da Eletrocar. Porque o valor é significativo e acaba impactando as tarifas. Nessa revisão, nós optamos por fazer o repasse de 30%. Já havíamos feito no reajuste anterior o repasse de 10%. Decidimos fazer 30% agora para aproveitar que a revisão é negativa. E a gente, então, pode tentar já reverter esses... caminhar no sentido de quitar esse saldo sem que haja um ônus muito grande para o consumidor da Eletrocar. Então, ficamos com 7... próximo de 7% que converge com o IGPM. Então, foi essa a razão pela qual nós utilizamos 30%. O senhor tem certeza que nós cuidamos de discutir essa questão várias vezes. Inclusive, esse colegiado, embora tenha sido uma decisão lá de 2006, o colegiado atual discutiu novamente para ver o que poderia ser feito. O que a gente tem conseguido fazer esse repasse gradual para que o consumidor da Eletrocar não seja muito onerado. Então, mais uma vez, 30% nessa revisão que se propõe que fica próximo do IGPM e isso acaba aliviando também o que vai ser repassado nos próximos reajustes. Então, a gente consegue uma maior estabilidade tarifária sem que haja uma pressão muito grande em um evento tarifário só. Mas foi importante o senhor ter trazido a questão e a gente vai acompanhar agora essa representação que foi feita junto ao Ministério Público para que possamos refletir eventuais decisões judiciais que sejam tomadas em face dessa representação. Vou passar para os limites de DECFEC calculados pela SRD a partir do item 25. Em que pese a ocorrência de desligamentos conforme manifestado pela Eletrocar foram programados os desligamentos nas subestações Carazinho e mata-cobra e afetaram os desempenhos e esses desligamentos foram feitos segundo a concessionária porque ela vem realizando melhorias em sua redistribuição. A SRD apontou que essas interrupções prolongadas devem ser evitadas uma vez que existem tecnologias que permitem a realização de serviços em linhas energizadas. Ademais, a área técnica destacou que o conjunto de unidades consumidoras Carazinho é objeto de discussão dos limites apresenta a heterogeneidade de 12,9% valor esse inferior aos 20% admitidos como referência para a identificação dos conjuntos semelhantes conforme a metologia apresentada na nota técnica 14 de 2013. Por essa razão a SRD propõe o não acatamento dos argumentos trazidos pela Eletrocar. O gráfico 1 apresenta o comparativo entre o DECFEC apurados desde 2006 e os limites propostos para o período 14-17. E o que se percebe é que a empresa começa em 2006 superando o limite em 2007 isso tem uma piora significativa depois a empresa começa a reverter a tendência e em 2010 consegue trazer o DEC para baixo do limite e em 2011 sobe demais de novo mais uma vez esse fenômeno acontecendo. em relação ao FEC a empresa sempre esteve abaixo e ano passado subiu a ponto de violar o limite para o período 14-17 a meta está ali à direita do gráfico uma redução começando em 14,02% no DEC chegando em 11,55% no FEC sai de 12,55% chegando em 8,93% Dispor-se considerando que consta dos processos em tela voto promologar os resultados definitivos da terceira revisão tarifária periódica da Eletrocar avigorada a partir de 29 de abril de 2013 que envolve reposicionamento tarifário de menos 0,26% com efeito tarifário médio de 7,96% para os consumidores da distribuidora e aprovar a resolução autorizativa anexa qual fixa os limites dos indicadores de continuidade da EFEC para os anos de 2014 a 2017 ao voto em discussão seu diretor geral primeiro quero cumprimentar e destacar a atuação do deputado Ronaldo Nogueira na busca da redução da tarifa da Eletrocar destacar deputado que a interação de sua excelência com essa agência reguladora ela auxilia sobre maneira a ANEL em desempenhar de forma cada vez mais efetiva sua missão institucional que é sobretudo a busca desse equilíbrio desse equilíbrio entre os agentes desse equilíbrio entre os consumidores e tendo como sempre o benefício da sociedade digo também deputado que a pedido do diretor Julião aceitei com muita satisfação presidir a audiência pública que foi realizada em Carazim e naquela oportunidade de fato doutor Julião e senhores diretores praticamente o que balizou as contribuições que ocorreram lá foi essa questão da bolha financeira da resolução 234 de fato identifiquei lá e na oportunidade externei aos diretores da ANEL a indignação da população inclusive do procurador do município ele se fez presente ele fez uma sustentação se eu não me engano um membro da OAB também fez uma sustentação mas na oportunidade eu expliquei conforme já bem colocou aqui o procurador o Ricardo também doutor Julião ao relatar também explicou de maneira didática é que esse recurso ele não pertence ao consumidor da Eletrocar ele foi alocado lá de forma inadequada e que esse recurso também ele não é não pertence a RGE ao acionista ao empresário da RGE ele pertence aos consumidores da RGE então daí a dificuldade da gente simplesmente excluir essa bolha financeira essa bolha financeira é do consumidor da RGE ele que faz jus a esse montante financeiro então a gente não tem como simplesmente desaparecer com ele e o que podemos fazer é alocá-lo para os consumidores da RGE de uma forma que não haja um impacto tarifário danoso para o consumidor da Eletrocar quando a audiência pública foi instaurada então a proposição que a ANEL levou e que eu defendi lá foi que nesse primeiro momento fosse alocado 10% mas aí o diretor Julião já explicou ao se calcular o valor final do processo tarifário da Eletrocar e fazer uma comparação do efeito do consumidor com os índices inflacionários o IPCA e GPM permitiu-se passar esse percentual de 10% para 30 não é isso? a gente está adotando 30% e mesmo assim a elevação tarifária que iria suportar o consumidor da Eletrocar ela está aderente aos indicadores inflacionários isso é num primeiro momento ele pode parecer danoso ao consumidor mas esse montante ele é devido e se a gente teve a oportunidade agora de alocar mais 20% e ficar com a tarifa aderente ao processo inflacionário isso significa que o montante a ser pago no futuro ele é menor então isso está desonerando o consumidor da Eletrocar de uma forma se a gente fazer uma análise num horizonte mais amplo porque esse valor ele é devido e ele é corrigido então talvez fosse danoso ficar com esse montante aqui sendo corrigido porque num determinado momento ele vai ter que ser alocado na tarifa da Eletrocar então a agência está atuando com equilíbrio dentro de seus princípios buscando fazer esse ressarcimento ao consumidor da RGE da forma mais serene possível de tal forma que não prejudique também o consumidor da Eletrocar então é por isso que na audiência pública eu defendi lá os 10% e de fato dei várias declarações conversei com o procurador do município os membros da OAB que não queriam nada e defendi os 10% e agora houve um aprimoramento uma evolução e a proposta final é os 30% eu também queria primeiro pedir desculpa ao deputado que eu sei que o senhor esteve presente aqui com a intenção de fazer a sustentação oral na última reunião terça-feira mas acabou que o processo não pôde ser deliberado naquele dia e só pôde ser liberado hoje então nossa desculpa pelo transtorno e já foi comentado mas talvez só em reforço o deputado porque de fato as pequenas concessionárias que é o caso da Eletrocar elas via de regra são supridas por uma outra concessionária de porte maior existe um subsídio natural que é conferido por lei não é a ANEL que pode fazer esse subsídio dos consumidores como já foi dito não é a empresa é o consumidor da grande subsidiando o consumidor daquela pequena concessionária isso é uma questão que no caso da RGE tanto pequenas distribuidoras como cooperativas tem um conjunto grande de prestadores de serviços e distribuidoras e acaba que a RGE tem inclusive uma das tarifas alta porque tem um forte subsídio bem esse subsídio como já foi explicado ele teve num período um cálculo equivocado e ao identificar esse cálculo a ANEL teve tem o dever de corrigir e fez essa correção com essa sensibilidade que já foi comentado que dado que o valor era muito grande a gente tem tido esse cuidado de não repassar de não restabelecer esse fluxo para a concessionária no caso RGE na verdade para os seus consumidores via concessionária e acaba acumulando reservando esse valor para um momento que entendemos mais apropriado como explicou o doutor Julião para não impactar para não ter uma oscilação tarifária muito forte então não tem como a procuradoria nós já revisitamos esse assunto algumas vezes até como provocado que fomos pelo Eletrocar e várias outras pequenas que tem uma situação similar e até fizemos a bem da verdade um esforço no sentido de identificar uma alternativa de não ter que recompor esse valor para o consumidor da grande geradora mas analisando a questão em particular a questão jurídica presente nós não tínhamos essa prerrogativa de fazer e aí cuidamos agora tão somente de calibrar o nível de repasse para não causar essa distorção como já foi comentado claro que pode ter gerado também um certo desconforto e também talvez a operacionalização não tenha sido a melhor essa situação como o senhor relatou em doses dá notícia ruim passou de 10 para 20 20 para 30 e com isso impactando a tarifa mas é pela razão que já foi comentada buscando essa calibrar esse repasse para que a tarifa não aumentasse pelo menos não num patamar acima do que seria a variação normal do GPM então esse é o esforço que foi feito também temos uma sensibilidade com relação a isso porque certamente para o consumidor é importante o senhor comentou também uma questão que eventualmente pode ser que alguns consumidores que são atualmente consumidores mas não eram no passado pode eventualmente estar sendo onerado pago por um valor que na época não se beneficiou mas o processo tarifário ele é assim mesmo não tem como a gente definir uma tarifa individualizada para cada consumidor ele é um processo que é a tarifa para a mesma classe é a tarifa única então não tem como ser diferente portanto essa questão tem aí toda essa discussão que já travamos e sob o ponto de vista da ANEL eu diria na esfera administrativa já exaurimos essa questão realmente que já revisitamos pela sensibilidade que temos e como fomos provocados mais de uma vez essa questão em outro comentário aqui o doutor Gilão destacou a questão da qualidade e de fato é uma outra dimensão que certamente muito interessa ao consumidor porque a qualidade lá verificada no ano de 2011 piorou bastante no ano tanto em relação ao DEC que é a duração das interrupções como o FEC que é a frequência com que elas ocorrem mas o senhor mencionou também que futuramente a concessionária pretende solicitar uma revisão extraordinária ela já sinalizou realmente nesse sentido porque ela construiu uma instalação importante lá para os consumidores ainda que vá em alguma medida onerar um pouco a tarifa mas ela passa a acessar a rede básica portanto ela não é impactada por uma qualidade às vezes com um nível de interrupção que existe na concessionária RGE que supra então ainda que ele tem realmente um potencial de impactar em alguma medida a tarifa ele vem na direção de melhorar a qualidade porque realmente para uma pequena concessionária que é o caso esse padrão esse nível de DEC que é incomum normalmente essas empresas tem um padrão de qualidade melhor que relata a concessionária que ela é em grande medida causada pela qualidade não tão boa da supridora dela com acesso a rede de base certamente a qualidade também vai melhorar mas aqui está claro que a concessionária terá um desafio porque a trajetória aqui colocada ela precisa melhorar o padrão de qualidade sob pena dela não conseguir alcançar essa trajetória eu só reforçar ao pedir desculpas ao deputado Ronaldo Nogueira como relator eu dei causa ao fato de não ter sido julgado na texta estava fechando um assunto que tinha urgência e um assunto difícil e por essa razão também não tinha informação de que o deputado estava inscrito para fazer se não poderia ter descido eu quero deixar registrado aqui o meu agradecimento pela oportunidade que a agência Anatel nos concede e dizer-lhe que a minha vinda aqui é em razão de um pedido do conselho de consumidores lá de Carazinho e eu sou o deputado de Carazinho e para mim foi muito importante a minha vinda aqui até porque eu estou tendo conhecimento em razão de alguma deficiência da qualidade dos serviços oferecidos pela Eletrocar para a população e de que os indicadores que são aferidos pela pela ANEL eles não têm alcançado aqueles limites mínimos que são exigidos de qualidade de serviço uma coisa é você defender o direito do consumidor no sentido dele ter acesso a uma tarifa justa outra coisa é tu defender o consumidor no sentido de que ele tenha serviços de qualidade e outra coisa é você ficar muitas vezes passivo com uma gestão que não é eficiente porque se a gestão ela não é eficiente quem termina sendo prejudicado é a empresa eletrocar é uma empresa pública que 95% das ações é da prefeitura e quem é prejudicado também é o consumidor nesse caso então eu fico do lado do consumidor mas eu registro aqui também a minha simpatia pelo papel das agências reguladoras eu sou um daqueles que defende o fortalecimento das agências reguladoras porque a agência reguladora ela tem um papel muito importante no que diz sentido a regulação do mercado e o estabelecimento de uma linha justa entre aquele que oferece o serviço e aquele que está recebendo o serviço então quero dizer para a diretoria da Anatel contem comigo eu me coloco à disposição inclusive é um assunto que eu não domino muito eu tive que fazer leitura o pessoal me pegaram de última hora se precisasse um debate com os senhores eu sairia perdendo eu ia preferir ficar no silêncio porque tem um ditado que diz que não que eu seja tolo mas quando o tolo está calado até ele passa por sábio mas nesse aspecto de energia elétrica é um é um setor que eu não que eu não domino muito mas eu já consegui eu tenho uma certa inteligência e condições de pegar aonde está o furo da bala aí agora o meu único questionamento se foi um erro de cálculo promovido pela Anatel né e se essa compensação ela vai ser repassada para os consumidores da RGE no caso cálculo da tarifa do reajuste eles pagarão a menor nesse equilíbrio de justiça né e por que que se o erro foi de cálculo em razão de um erro involuntário da RGE nesses nesses cálculos por que que o consumidor da Eletrocar ele tem que pagar essa conta então isso fica uma reflexão para os senhores e é isso que os consumidores de Carazinho lá eles não estão querendo aceitar de forma muito pacífica né deles pagarem essa conta de um erro que não foi eles que cometeram não estamos aqui fazendo um juízo de valor porque ninguém comete um erro de uma esfera de abrangência direta no consumidor ninguém vai querer fazer isso de propósito houve um erro também não defendo a penalização mas se a agência tivesse algum poder discricionário de assumir isso e fazer de uma forma que o consumidor da Eletrocar a empresa é pequena os consumidores são em menor número uma coisa é você colocar uma colher de sal aí num recipiente aí de 200 litros d'água você não nota agora você coloca uma colher de sal aí numa jarra de um litro d'água você nota o efeito então na conta do padeiro é mais ou menos isso aí que está acontecendo mas eu quero registrar aqui o meu agradecimento e dizer para os diretores da ANEL que eu reconheço e sou um apoiador da existência e o fortalecimento das nossas agências reguladoras eu me coloco à disposição e eu agradeço a oportunidade Ok deputado obrigado diante de suas colocações eu quero fazer um registro quando presidi a audiência pública lá em Carazinho ao final da audiência naquela oportunidade quem era o presidente da Eletrocar era o então vice-prefeito que era um médico e vice-prefeito estava exercendo a função de presidente da Eletrocar e ao final da audiência pública fui com muita satisfação com ele e sua equipe técnica fazer visitas às instalações da empresa e no que diz respeito à qualidade do serviço que é um dos nossos maiores objetivos aqui na agência no nosso dia a dia no nosso trabalho é zelar para que o serviço de distribuição de energia elétrica seja exercido com qualidade para o consumidor de fato conforme registrou o relator e o Romeu em sua fala está havendo uma deterioração da qualidade do serviço mas que esse assunto já está também com um encaminhamento de solução a Eletrocar fez um investimento ela vai deixar de ter a RGE como supridor que é dali que advenha o problema da qualidade e vai acessar diretamente a rede básica é um investimento que foi feito e que a última previsão que temos para entrar em operação comercial dessa linha ele sugere houve alguns atrasos a Eletrocar tem suas razões diz que respeito ao licenciamento ambiental lá no Rio Grande do Sul mas essa linha deve estar entrando em operação agora em setembro desse ano é a expectativa que temos e quando essa linha entrar em operação ela com certeza vai resgatar a qualidade do serviço no que diz respeito a sua duração de interrupção deve cair abruptamente e também bem assim como a frequência é a expectativa que temos então só para deixar claro que a questão da qualidade do serviço de fato hoje é uma dificuldade que estamos tendo mas a solução já está delineada e em breve os consumidores de energia da área de concessão da Eletrocar vai poder se beneficiar com a qualidade melhor na distribuição do serviço de energia elétrica Obrigado deputado pelo apoio e as agências reguladoras e certamente ainda que já temos toda a massa crítica em cima do assunto faremos a reflexão que o senhor sugere em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo então que a diretoria decidiu por homologar o resultado das tarifas da revisão tarifária da Eletrocar a vigorar a partir de 29 de abril de 2013 que envolve um reposamento tarifário de menos 0,26 mas que tem o efeito tarifário em função dos financeiros que foram inseridos de 7,69% positivo para os consumidores daquela distribuidora também aprovaram a resolução a qual fixa o limite dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2014 a 2017 a ser observado pela Eletrocar próximo item